Me afastei de ti E eu sei Mas hoje quero voltar Me perdoa, Pai Eu quero recomeçar Eu sei que eu não sou merecedor desse amor Mas hoje eu só tenho uma coisa a pedir Acende a chama, oh Pai Que uma vez brilhou Eu quero voltar Ao primeiro amor Acende a chama, oh Pai Que uma vez brilhou Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Ao primeiro amor Ao primeiro amor Me afastei de ti E eu sei Mas hoje quero voltar Me perdoa, Pai Eu quero recomeçar Eu quero recomeçar Eu quero recomeçar Eu quero recomeçar Eu sei Ao Primeiro Amor Ao Primeiro Amor Ao Primeiro Amor Ao Primeiro Amor Quero voltar Eu encontrei em Ti O amor que me faltava O amor que me alcançou Eu encontrei em Ti O amor que me faltava O amor que me alcançou Me alcançou Eu encontrei em Ti O amor que me faltava O amor que me alcançou Eu encontrei O amor que me faltava O amor que me alcançou O amor que me alcançou Jesus Eu encontrei em Ti O amor que me faltava O amor que me alcançou O amor que me alcançou A CIDADE NO BRASIL